Fala pessoal, mais um dia com meu amigo Paulo Miao aqui, a gente treinou bastante de manhã, me ensinou mais algumas coisas importantes aí que a gente vai adicionar no nosso jogo e hoje ele vai mostrar uma passagem partindo da De La Riva invertida, então eu vou encaixar a De La Riva invertida nele, ele vai botar a mão na gola, mão na calça, quebra o leg, joga de lado uma leg drag buscando as costas. Eu vou entrar aqui, o cara vai encaixar a De La Riva invertida, eu vou dominar a calça, dominar uma gola, o que eu vou fazer, eu vou correr um pouco pro lado, vou jogar meu cotovelo no chão e abrir o braço dele, quando eu abrir o braço, ao mesmo tempo eu vou abrir a perna, abrir o leque, eu vou trazer ele pra mim, aqui eu vou voltar a perna e colocar o outro lado, meu joelho vai passar por cima da canela, minha canela vai passar por cima da canela dele e a mesma coisa do outro lado. Saindo do outro lado, dando esse belt e pegando as costas. Aqui a gente vai estar fazendo guarda agora, não sei se estiver segurando meu pé, eu vou puxar a mão dele pra cima, correr pro lado e trazer minha mão pro quadril dele. Aqui eu vou botar uma afastada pra trás, vou vir pro lado, jogar a perna dele num leg drag, aqui o adversário vai começar a empurrar. Pra ele começar a te empurrar, eu vou vir com a mão aqui, bem na bola dele aqui, vou importar a distância, dar a barrigada pra cima, jogar meu peito nas costas dele, fechar a mão a perna, puxar a barrigada, colar a orelha, 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 pé de costas. Aqui o que eu vou fazer, vou espalhar um pouco meu quadril, ajeitar a mão na bola e fazer o seu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri